Boa tarde, me chamo Fernando Skaff e foi com muito prazer que recebi o convite da Faculdade Nova Oeste para apresentar em seu módulo de fundos imobiliários e ativos financeiros uma abordagem mais completa possível sobre as costas desses fundos e o que você realmente adquire com esse tipo de negociação. Então aguardo vocês lá e até breve.